A gente vai apresentar essa próxima reportagem com uma pergunta para você de casa e refletir. Será que existe bom ladrão? Antes da sua resposta, confira a reportagem lá de Guarapuava, no centro do estado. Câmeras gravaram a ação. Ao ver o veículo na rua, ligado e com a chave no contato, o assaltante entra e foge. O criminoso abandonou o veículo, mas ficou com um celular, um tablet, com o som e o GPS do carro. Inconformada, a mulher da vítima decidiu apelar para a sensibilidade do ladrão. E o que ninguém acreditaria, aconteceu. Em um texto nas redes sociais, Cleviani prometeu não revelar a identidade do assaltante e pediu que ele entrasse em contato. Horas depois, ele ligou para a família no meio da madrugada. Disse que estava arrependido. Chorou e revelou que havia deixado os aparelhos no local do roubo. Em uma sacola com os objetos, estava um bilhete com um pedido de perdão. Nele, contou que perdeu um filho, um emprego e a mulher. Admitiu que os fatos não justificavam a atitude dele. Por isso, decidiu devolver os bens. A gente só espera que não repita esse tipo de atitude.